Música Superior Tribunal de Justiça decide que valor total da indisponibilidade de bens recai sobre todos os réus da ação de improbidade, sem divisão proporcional. Em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese, cadastrada como tema 1213. Para fins de indisponibilidade de bens, há solidariedade entre os correus da ação de improbidade administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em cota a parte, limitando-se o somatório da medida ao quântum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. O que o texto quer dizer é que na ação de improbidade administrativa, o juiz pode determinar o bloqueio de bens do réu para garantir futuro ressarcimento dos cofres públicos em caso de condenação. Se houver mais de um réu, o juiz deve mandar bloquear o valor total de cada um deles, sem divisão proporcional. Caso a soma dos valores bloqueados de todos os réus supere o montante que precisa ser garantido, o excedente deve ser liberado. O relator dos recursos, ministro Herman Benjamin, pontuou que a jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de que o bloqueio efetivo corresponda ao débito total em relação a cada um dos réus, porque a soma de todos os bloqueios seria maior do que o valor indicado na petição inicial ou fixado pela Justiça. O ministro enfatizou que esse entendimento não é contraditório com o artigo 17 da Lei nº 8.429, de 1992, segundo o qual, na hipótese de lites consórcio passivo, a condenação deve ocorrer no limite da participação e dos benefícios obtidos, sendo vedada a solidariedade. De acordo com o relator, o tema analisado no repetitivo diz respeito ao provimento cautelar da indisponibilidade de bens, momento em que é razoável reconhecer a possibilidade de, provisoriamente, haver a responsabilização solidária, pois nessa fase processual inicial, ainda não é possível determinar a responsabilidade de cada réu pelo dano. A decisão do STJ vale para todos os processos semelhantes que tramitem na Justiça do Brasil.